O Audacity se o prende por ser um dos programas de edição digital de áudio gratuitos, mais simples e completos, e que satisfazem muitas necessidades de quem gosta de editar áudios, produzir podcasts ou criar músicas simples. Para fazer a descarga e instalação do Audacity, devemos localizar-o no Google ou então ir diretamente à página do software. Aí devemos fazer a descarga da versão adequada ao sistema operativo do nosso computador. Selecionando o sistema operativo que pretendemos instalar, em breves segundos, será inicializado a descarga de um programa de instalação, que será o nosso assistente necessário a instalar no nosso computador, o Audacity. Iremos então fazer a execução deste programa de instalação, necessário, possivelmente, permissões para administrador, iremos que sim, controle do utilizador, e o idioma de assistente de instalação vem por defeito português, mas é apenas o idioma de instalação utilizado pelo assistente, poderemos, no caso de quisermos, alterar isto. O assistente de instalação vai-nos orientar nos passos pequenos e simples necessários para instalarmos o Audacity. Após pressionarmos o seguinte, podemos verificar as licenças, é um software gratuito. Seguidamente, é-nos sugerido a pasta de localização do destino, vamos manter a sugestão, mas podemos alterar o destino onde será instalado o programa. Vamos manter aqui o que é recomendado. Pressionar o seguinte e também criar um ícone no ambiente de trabalho, de forma que seja mais fácil inicializarmos o trabalho com o Audacity. Vamos, devidamente, fazer a instalação. O assistente irá extrair todos os feces necessários e fazer a respectiva instalação do Audacity no nosso computador. O último passo será fazer a execução da primeira vez do Audacity. Podemos fazer logo diretamente no assistente ou podemos fazer mais tarde. Neste caso aqui, vamos inicializar já a primeira vez o Audacity. A primeira coisa que se destaca tem a ver com este ecrã de boas-vindas, que contém alguns links de ajuda rápido para sites de apoio. Sugere-se que, primeiro, como estamos a tomar conhecimento com a ferramenta pela primeira vez, a manter este ecrã de boas-vindas, sendo que, posteriormente, poderemos marcar esta caixa para não mostrar novamente ao iniciar. Esta será a interface do Audacity. Ela destaca-se por ter aqui um conjunto de ferramentas, desta parte que vamos ver que é da edição. Algo que é bastante familiar, tem a ver com este controle aqui de gravação, que iremos começar a gravar. Olá, acabámos de instalar o Audacity. Estas serão as faixas de Audacity que foram produzidas nesta gravação. Vamos reproduzir. Olá, acabámos de instalar o Audacity. Para além destas ferramentas de gravação rápida, também podemos configurar isto com mais detalhe, níveis de gravação, os níveis de saída, também ajustar o controle de volumes da gravação, assim como da respectiva saída. Para além disso, é possível também utilizar ferramentas de seleção para cortar, copiar e colar, também reduzir ruídos durante as zonas na nossa gravação. Tudo isto é possível utilizando de forma adequada as ferramentas, em que, fazendo uma aplicação, um zoom, nos permite com mais acerto verificar as zonas onde temos ou não o som, ou neste caso, o que foi produzido em termos de gravação sonora. Sendo um programa de edição digital, permite-nos ainda também gravar o conteúdo do nosso áudio como projeto, permitindo depois fazer alterações, melhorias, inclusive misturas, neste projeto, e só assim, no final, termos, então, o exportar do resultado final. Vou guardar aqui como primeiro projeto. Nos próximos vídeos, iremos ver como trabalhar isto com mais acerto e cuidado.